o ok estamos aqui para continuar nossa missão de natal papai noel o musical o pessoal é nós paramos chover em ponderar abordagens de escrita não temos macaco nem marca de escrever então tem que ser você se eu sim preciso escrever um musical quão difícil pode ser isso como você escreve o musical ainda vai lá para o terceiro andar de novo cara tem aí eu procurando aqui ó calma que eu quero achar isso para ele mas não tem cara não custava fazer colocar um elevador aqui ali um elevador duas horas nove minutos cara podia ser um elevador são três andares e a gente sobe e desce dessa casa quase que o tempo todo na durante a missão do do de natal a gente não fica subindo e descendo de escada tem pena dessa sim eu não subi essas casas de são tantas vezes coitada ligar para carran a carran primeiro encenação agora o roteiro sem precisa de um curso intensivo só existe uma pessoa experiente o bastante para escrever roteiro rapidamente o cão verdade mas eu sim ligar a procurando de um telefone o carrinho é o personagem da caçada sim gente ligar para o canal 3 minutos e de 48 segundos e eu vou mudar essa tela aqui também que brinde poder pela ligando e fazer a sessão de dança criativa que revela sua técnica secreta para escrever roteiros rápido dançar é o melhor método para fazer as ideias viajarem pelo corpo isso exige uma essência uma sessão de dança criativa possa se elaborar 14 sessões de dança criativa perto de um rádio são 14 sessões agora onde é que tem um rádio eu lembro que não tinha uma aqui em algum lugar é sério tinha um rádio aqui eu lembro a tá vendo disse que tinha aqui tá quase que eu achava ele tá aqui ó clica e sessão de dança maluca 8 horas 33 minutos e refigorar o corpo se eu sim acho que está sentindo alguma coisa uma ideia droga está na na ponta da língua tanta dança acabou escutando se eu sim talvez um banho possa revigorá-lo faça assim tomar um banho revigorante um revigorante em um chuveiro aqui tem um chuveiro você vai clicar e vai revigorar o corpo 4 minutos 45 segundos revigorar a mente quem disse que as melhores ideias surgem durante o banho a sugestão de Khanhan facilitou a criação do roteiro mas acabou esgotando o seu sim para que seu sim está pensando não tem mais fácil assim refigurar a mente em uma cama só aqui ó camona é enorme vamos revigorar a mente 99 minutos e 30 segundos e aqui a gente tem esses postres né que eu quero fazer um vídeo só falando sobre as referências agora não escrever novos roteiros aham seu sim só precisa descansar os exercícios físicos e mentais de Khanhan recuperaram a criatividade do seu sim agora é hora de colocar essa criatividade no papel para seu sim escrever 14 novos roteiros em uma mesa de jantar em com uma cadeira e a mesa tá aqui ó essa mesa aqui você clica e vai ter esse símbolo escrever novos roteiros 9 horas e 43 minutos esperar pelo dia 13 as palavras vão da máquina da página enquanto seus sims capturam a obra de arte musical Suprema mas primeiro a tinta tem que secar vamos esperar 19 horas e 25 minutos você concluiu o 12º grupo de objetivos da missão papai noel o musical e recebeu o pacote banquetes festivos e temos aí o Khanhan dançando com tudo foi essa dança aí que ele ensinou para nós assim para ela conseguir a criatividade de volta espero que você esteja gostando da missão papai noel musical não dei não não esqueça deixar o seu comentário aí é natalino sobre a missão e compartilhar com os seus amigos e deixa o like ajuda aí o canal obrigado tudo lá pessoal até o próximo vídeo tchau tchau tchau